Meus amigos de Ariquemes, é com imensa satisfação que eu gravo esse vídeo para vocês, para relembrar a memória, abrir a nossa cabeça e mostrar para todas as gerações, os mais velhos, os médios e os mais jovens, a história do MDB na cidade de Ariquemes. Nós sempre participamos das campanhas, todas, ora como candidatos a prefeito, ora como vice. E as nossas candidaturas sempre foram muito bem aceitas pela população. Então, o nosso partido tem raízes firmes na nossa cidade, tem serviço para mostrar para vocês todos, e todos vocês sabem disso. Então agora, mais uma vez, na eleição de 2020, nós temos um candidato e eu por dever de ofício, por ser um PMDBista histórico, apresento para vocês o nosso candidato, Gilvan Ramos, número 15.